Fala família palmeirense, tudo bem com vocês? Saudade de gravar um vídeo, hein? Que saudade, um mês sem futebol é muito ruim E voltamos aí com novidades, Palmeiras renovou o contrato com o Abel Ferreira até 2025, isso foi muito bom Foi melhor que uma contratação, né? E o Palmeiras fez apenas três contratações Sendo ele o Bruno Rodrigues, eu não sei falar o nome do cara meu, Anibal, Anibal, não sei falar o nome dele, me julguem Pode comentar aqui no comentário, e o Caio Paulista, o Caio Paulista foi uma polêmica, bem polêmica, né? Que ele era do nosso rival, enfim, o Palmeiras fez apenas três contratações Na minha opinião ainda ficou faltando contratações, né? São poucos, só três é muito pouco Ainda mais com tanto campeonato que a gente vai disputar, então eu acho pouco, mas enfim Abel Ferreira foi a melhor notícia, com certeza E hoje, vai jogar Palmeiras, Paulistão, quero muito esse Paulistão, hein? Eu quero O Anibal de Moreno, porque o sobrenome dele é Moreno, então é o Moreno Quando eu falar Moreno, já sabe o que é o Moreno, né? Porque o nominho dele é difícil nem pronunciar, então é isso, Moreno Gente, tem hora que eu vou aparecer de óculos aqui, porque essa semana eu vou precisar fazer exames de vista, né? E aí eu vou ter que aparecer de óculos, porque eu não posso usar light, eu sou ceguinha, e aí eu preciso de óculos Então, por isso que eu tô aparecendo aqui, tem hora que eu vou aparecer de óculos, tá bom? O Everton, meu Deus! A internet tá travando, porra O cara sozinho Pra fora Graças a Deus, que é ruim Que é sozinho Olha, todo mundo tá olhando Tá bem que foi pra fora Tive que mudar, tive que mudar, tive que colocar no YouTube, porque no meu TV Box tá uma bosta Tá travando O YouTube tá bem melhor O Palmeiras assustou muito pouco, o Palmeiras ali pra chegar ali no ataque, sabe? Pra assustar mesmo, tá difícil o negócio Primeiro jogo da gente, primeiro jogo Nada de conectar, eu vou tentar ficar de boa Só assistindo lá, paz do Senhor Boa Vegas, boa Vegas, vai Rony Palmeiras jogando E essa transmissão lixo, Kazé TV Meu, que ódio, toda hora travando E não é minha internet, porque eu tô colocando em outros canais, colocando em outras coisas Tá funcionando normal Só essa bosta de Kazé TV que tá travando Ó, travou de novo A gente já assiste o jogo picado Porque toda hora trava, 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 trava Que ódio Foi bom dos caras, eu não consegui nem assistir essa bosta Travou tudo de vez aqui, esse lixo Esse canal, que bosta Ele é bom dos caras Tá saindo, saiu o Verdelan e entrou o Caio Paulista Gostei dessa substituição, porque tava uma avenida, né? E também tirou o Breno Lopes, que tava jogando nada Não teve um ataque, não teve uma sonada E tá colocando o Bruno Rodrigues Então os dois estão estreando hoje pelo Verdão Vamos Vamos que vai ganhar Travou, que bosta Meu Deus, Palmeiras, acorda Meu Deus, Palmeiras não consegue nem sair Palmeiras não consegue nem sair, cara Olha Mas como dizem, a bola pune Então como eles não estão conseguindo fazer Como eles vão fazer, porque a bola pune A Bel já estreou os três hoje O Moreno, o Rodrigues, que é o Bruno e o Caio Paul Foi o Veguinha? Foi Veguinha, pô Falando que a Bel estreou os três Tá vendo? A bola pune Não fizeram, tomou O fã do Bruno Quase Quase No segundo tempo, a Kazé decidiu melhorar, né Viu que tava muito palmeirense nervoso e irritado Que não tava com sinistro de jogo Aí eles melhoraram e parou de travar No segundo tempo não travou nenhuma vez Nem vou elogiar muito, porque senão pegou de travar Mas melhoraram O Mike tirou muito mal, cara Meu Deus Faltando um pouco pra acabar E vou falar um negócio pra vocês Eu gostei muito da estreia dos três, hein Eu acho que Caio Polista, Bruno Rodrigues E o Moreno Entraram muito bem em jogo Entraram muito bem E eu gostei E vocês? Comenta aqui Vai se lascar? Faltando 30 segundos pra acabar o jogo Toma um gol Vai, merda Puta merda, meu O Everton se enrolou, hein Ah, que ódio Que bosta, mano Faltando 30 segundos pra acabar Mano Palmeiras, eu perdi, Palmeiras Pelo amor de Deus Os primeiros jogos Sem a gente passar estresse A gente tava com saudade Que ódio É isso, né, família Um a um Primeiro jogo Não vamos se estressar não, tá? Bom, se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E ativa as notificações Pra você sempre receber meus vídeos Que 2024 promete aí muito react Bora, avante palestra